Antes do vídeo, uma mensagem para você que acompanha o canal, mas ainda não é inscrito. Inscreva-se em nosso canal. O Radar do Vale TV conta com você. Um homem ainda não identificado morreu na noite desta segunda-feira, 3 de julho, após se envolver em uma colisão frontal entre dois veículos na rodovia BR-282, em Chaxim, no oeste catarinense. Ambos os carros tinham placas de Chaxim. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem que morreu no acidente conduziu um Chevrolet Vectra, que colidiu contra uma BMW. Ainda não se sabe qual veículo provocou o acidente. Socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados para atendimento às vítimas. Quando a equipe médica chegou ao local, o condutor do Vectra já estava sem os sinais vitais. Uma mulher que estava no banco do carona foi conduzida pelo SAMU ao Hospital Regional do Oeste, em Chapecó. Na BMW, o condutor e único ocupante do veículo teve ferimentos leves. A vítima foi conduzida ao hospital por familiares. Os bombeiros auxiliaram na retirada do corpo da vítima do Vectra e acionaram a Polícia Rodoviária Federal. As causas do acidente ainda serão apuradas pela polícia. A vítima foi conduzida ao hospital do Vectra e acionaram a Polícia Rodoviária Federal. A vítima foi conduzida ao hospital do Vectra e acionaram a Polícia Rodoviária Federal.